Com essa vira, meu Deus! A bug está ensinando, e vai sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, aqui me tava teu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona azul, é aí que o favelado se apaixonou A pessoa que não me tá o que falta, hein? Eu vou levar em quadro com a gente